O menino se for vai deixar vovô o menino se for vai deixar vovô hummm boiola . Que legal velho. Rapaziada, mais um vídeo pro canal Você que já é inscrito no canal Gratidão a todos vocês E vocês que já chegando no canal Rapaziada, seja bem-vindo Vou mostrar aqui rapaziada Vamos comigo, acompanha aqui Vai rapaziada Tá aqui rapaziada Os tijolos aí Pra me levantar o muro Rapaziada, vocês nem imaginam O que é que tem dentro É só por enquanto Enquanto eu vou fazer O secadinho direitinho pra eles Aí eu aproveitei esses tijolos Vou fazer essa armação E deu certo, mas não vai ficar aqui não Que o tijolo a gente vai usar Beleza? Vamos que vamos rapaziada, vou mostrar pra vocês Aqui passo a passo o que é que tem aqui dentro Ó rapaziada, ó Ó rapaziada, ó Vamos que vamos, ó Ó O que? Não acredito Ó rapaziada, ó Ó rapaziada, um causalzinho aí de porco aí rapaziada Né? Essa aí é minha cria aí rapaziada Pra poder produzir aí um macho e uma fêmea aí rapaziada Eu comprei, entendeu? Pra mim poder produzir E com fé em Deus rapaziada Logo logo Eu quero comprar um terreno aí rapaziada Com fé em Deus Deus vai dar a oportunidade de comprar um terreno aí pra mim poder Aqui no interior Pra mim poder criar meus bichinhos, né? É meu sonho rapaziada De ter assim uma propriedade Exclusivamente pra gente criar Aquilo que a gente gosta de criar Porra, galinha Que lindo, cara É isso aí Mas por enquanto rapaziada Eu vou fazer Aqui rapaziada, ó Aqui Vou fazer nesse lugar aí Eu vou fazer Né? Lugazinho pra eles ficarem aí por enquanto, né? É Até com fé em Deus Deus proverá, né? De estar comprando um terreninho aí Né? Um espaço aí Pra que a gente possa É Poder criar o que a gente quer criar Né rapaziada? E galera Fico muito feliz rapaziada Por Você estar interagindo aí no canal do Comédia Ar Livre aí Muito feliz, né? Tá atingindo a meta aí de 800 inscritos aí rapaziada Galera Vamos atingir aí a meta de 1000 inscritos aí Né? Dá essa força aí Não custa nada vocês aí nos ajudar aí rapaziada A gente tá nessa correria E é rapaziada A gente também tá na reforma da casa, né rapaziada? Mas A reforma da casa Logo, logo A gente tá mostrando Como é que tá ficando A casa Beleza? E pra você Quer entrar por dentro Pra saber como é que vai ficar a reforma da casa É só basta você estar se inscrevendo no canal E ativando o sininho de notificação Logo, logo A gente tá mostrando Como é que tá ficando a reforma da casa aí Né? Toma arrepiando o pau lá, entendeu? Botando o pau moeda dentro de casa ali Né? Dando uma Uma moral, entendeu? E logo, logo Vocês vão ver Né? Como é que vai ficar Agora a gente já Já o que? Já pintou o quarto, né? Colocou o cerampo no quarto Pintou Entendeu? E depois a gente vai mostrar pra você Né? O próximo vídeo Como foi Que ficou o quarto, rapaziada Beleza? E depois a gente passa pra Sala Cerâmica E depois vem a pintura E a gente vai mostrando Passo a passo pra vocês Como é que vai ficando Beleza? E vamos que vamos Nos ajuda aí Fortalecer o canal E tamo junto misturado E você, rapaziada Que não é inscrito no canal Assombração Obscura Pio aí E vai lá, rapaziada Mete o dedo lá Se inscreva no canal dele lá Dessa força Jardel Beleza? Tamo junto misturado E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Olha, galera Tá aqui os bichinhos, né, rapaziada A gente Eu gosto de criar, ó Olha aí, ó Os porquinhos de raça aí, ó O casal aí, ó Três meses Não, três meses, não Trinta dias Um mês, rapaziada Porquinhos, um mês aí, ó Entendeu? Um mês Com três meses Estou um gigante Grande, entendeu? Mas é isso aí A gente vai Tá nessa fé aí Com fé em Deus A gente comprar um Um terreninho Pra poder a gente, né Rapaziada Poder criar, né Porque a gente que gosta De criar seus bichos aí Tem mais espaço Pra gente criar Mas por enquanto A gente vai Deixar aqui dentro Aqui, ó Né Logo logo A gente tá murando ali, ó Nessa cerca aí A gente tá murando aí, ó De fora a fora Entendeu? Murando aí E vai ficar legal E vamos que vamos Chama É isso aí É o vídeo de hoje Tamo junto, misturado Só gratidão Chama E vai ficar legal Tchau